Manda-lhe. Eu já mandei-lhe, já que estavas a cantar. Estava a cantar José Pinhal. Futebol de Bolso, um projeto de Brás Ascensão. Mercado de Bolso está de volta, não é? Porque o mercado mesmo fechou. E por isso estamos aqui reunidos para fazer o balanço das 5 principais ligas europeias. Com o Carlos Teixeira e o seu top 5 de transferências. Como é que tu estás, Carlos? Então, desde a última vez, desde o nosso último futebol de bolso. Ah, futebol de bolso. É futebol de bolso, off. É futebol de bolso. É mercado de bolso. É mercado de bolso. Aconteceram muitas transferências, até. E pá, acontece sempre. E foi um mercado engraçadito. Esperava, esperava assim, loucuras. Umas loucuras extravaganzias. Extravaganzias, mas até foi calminho. Calminho em termos de valores. Eu achei. Esperava, esperava mais. Apesar de que houve loucuras. Isso nunca deixou de ver, mas esperava mais. Houve umas coisas mais excêntricas, mas sim. Sim. Foi mercado, foi mercado. Já acabou agora, só em Janeiro. Agora é para o pessoal descansar e estabilizar. Aquele mercado odiado por muitos treinadores, o de Janeiro. Completamente, completamente. Mas olha, vamos aqui começar assim, aleatoriamente, por um guarda-redes que brilhou no europeu. Isso, se brilhou. Foi comprado. E voltou à base. E voltou à base. Não, o Liverpool pensou, não, vamos agarrá-lo. Porque era um bocado estranho. O Liverpool tem os melhores guarda-redes do mundo. Ainda em contrato. Comprar um jogador do calibre de Mamardashvili, que ainda não está ao nível do Alisson, mas para lá caminha, 24 anos, tem tudo para evoluir. Era um bocado estranho. O Liverpool agarrou-o para um preço suplente. Baratíssimo. Um valor para o mercado que é hoje em dia. Para mim são valores ridículos. Sim, compram abaixo do valor do mercado dele. Foi um bom negócio. O jogador vai continuar a rodar numa das principais zigas do mundo. Para mim foi um dos melhores negócios neste mercado. Porque nós vimos o que é que aconteceu no aquele europeu. E o Liverpool não desperdiçou a oportunidade. Sim, portanto vimos o que aconteceu no Europeu, que ele até valorizou. Tem que olhar para o valor do mercado dele. A atualização feita mesmo antes do Euro, ele valia 35 milhões e valorizou 10 milhões à custa da exibição dele no campeonato da Europa. Estamos a falar um guarda-redes que é da albanesa, a seleção da Albânia, não é? Uma seleção... Jorgia. Jorgia. Isto hoje não está fácil. Jorgiano. Deem desconto que isto hoje não está fácil. É claro, é claro, é claro. Jorgiano. Pronto, é... Albânia, Albânia e Jorgiano. É, continua a ser uma seleção que não é... Sim, não é a Inglaterra, não é a Espanha, não é a França, não é a Portugal. Passemos. Mas, é, passemos, não queres dizer mais nada, porque pronto, lá está, ele continua no mesmo sítio, portanto, não tens que opinar sobre como é que ele se vai adaptar à esquina do novo clube, porque voltou à base. À base, basicamente a entidade patronal agora é inglesa, não é espanhola. É isso. É só, provavelmente, pelos benefícios fiscais. Não sei, estou eu aqui a tirar que nem faço ideia. Não é nossa área de balapê. É isso. Olha, passamos, então, a um jogador que estava aqui complicado o esquema, não estava feliz no clube em que estava. Uma novela nigeriana, isto. Exatamente, estava, ou vai, não vai, para onde é que ele vai, e Aykes não vai para lado nenhum, fica sem jogar até ao próximo mercado, e entretanto, caiu-lhe de bandeja de bandeja um clube turco. O Galatasaray decidiu pegar em Vítor Ozymen. É verdade, eu tive muita sorte de Vítor Ozymen, e ele que já vinha a falar, descontento com a equipe, que queria sair. Tanto escolheu, tanto escolheu, que ia acabar por, foi Chelsea, falou-se no Alali, falou-se Chelsea, Alali, falou-se, está a me esquecer agora no terceiro clube, agora sei que havia o terceiro clube tratado nele, era o Chelsea, o Alali, quem é que era o outro. Não estou a lembrar, lembro-me perfeitamente do Chelsea, mas esse também, quem foi o jogador que não esteve, de alguma forma, com rumores de transferência para o Chelsea neste mercado? Era o Alali, e o jogador acabou por não ser inscrito, porque o mercado acabou na Europa, nas 5 principais ligas, e ele ia ficar parado. Apareceu-lhe ali o milagre do Galatasaray, porque, ou seja, o Ozymen ia ficar meio ano no Nápoles, parado, a oferir um salário de 12 milhões anuais, é o terceiro maior salário da Liga Italiana. Para o Nápoles era um problema, até mais do que o Ozymen está parado, porque o Ozymen ia continuar a ganhar o seu dinheiro. Era o Garrett Boyle do Nápoles. Completamente. E o Galatasaray, que agora até vendeu um jogador ao Benfica, e o dinheiro que ganhou nesse vai ser para pagar ao Ozymen, porque 12 milhões, são 12 milhões, apesar de ser um dos melhores avançados do mundo. Mas foi a opção que se arranjou para o Ozymen. Tanto dançou, tanto se falou... Ah, Ruto, lembrei-me agora, Paris Saint-Germain, exatamente. Era o Paris Saint-Germain que tanto falou tanto. Era o Paris Saint-Germain. Sei que eram três clubes. Tanto se falou, o Ozymen podia ir para aqui ou para ali, é que eu vou pôr uma liga mais pequena. Galatasaray foi a única equipa disponível, a única liga disponível para o Calde. Olha, espero que saia bem. Não sei qual é que é a tua frequência de acompanhamento do Galatasaray, para dar-se uma previsão de encaixe do Ozymen naquilo, mas se quiseres atirar assim qualquer coisa... É assim, o Ozymen tem qualidade para jogar em qualquer lado, seja aqui, seja na China, porque se um jogador é bom, dá em qualquer lado. Para mim, essa é a minha opinião. Às vezes o contexto me interfere, mas normalmente os bons dão-se em qualquer lado. E o Ozymen no Galatasaray tem uma boa equipa, tem uma equipa à volta do Ozymen, vai ter uma boa facilidade em se interiorizar e ajudar a equipa a ganhar. Apesar que o Fahner Baixa é o principal rival, para mim, para ser campeão não vai ser fácil, vai ser ela por ela, mas acredito que o Ozymen vai ajudar muito o Galatasaray. E se o Galatasaray vier a ser campeão, muito se vai de ver ao Ozymen, sem sombra de dúvida. Passamos a outra estrela do europeu. Dani Olmo. Já está a fazer das suas no Barcelona, não é? Muito prospectável. Mas foi assim uma transferência um bocado criticada pelos colégios, não pelo jogador em si, é um jogador que faz parte da casa, é bom, toda a gente sabe, é mais é pela posição em que ele joga que, na realidade, até há variedade nesse setor. Havia ali uns setores mais débeis, havia um Nico Williams que decidiu que afinal não, para outra zona. Vamos ver se esse comboio só passa uma vez ou se volta a passar, não sei. É capaz de passar outra vez, eu acredito. Sim, não sei se te vou dizer para dizer como é que ele vai encaixar, porque como é que ele vai encaixar nós já sabemos. Lá Liga, dois jogos, dois golos, já está a encaixar, não é? E atenção, dois jogos, dois golos e acho que nem foi de 180 minutos. Acho que nem foram jogos completos. Não. Ou seja, é um jogador que entra e faz a diferença. E por acaso um dos golos eu vi, em que ele faz uma jogada magistral em parceria com Yamal, porque aquilo vai ser uma brincadeira com Yamal. Porque se jogam ali numa zona... Vai ser o caos. Vai ser o caos. Tem tudo para dar certo, tem tudo para dar muito certo. Ele vai ser o caos para a defesa do adversário, basicamente. Eu fico contente porque foi um jogador que vem em ascensão, vem o Alipes. Eu antes escrevia para alguns sites, escrevia para a bola na rede, na altura, ele ainda não estava no Leipzig. Antes ia para o Leipzig e já se falava na altura que o Daniel não tinha tudo para ser nos melhores mundos e já é nos melhores mundos. Não enganou. E foi um subir na carreira, não foi precipitado. Foi passo a passo, levou o seu tempo e agora está a colher os frutos. E ele não é novo. O bala de transferência é muito bom. E o Daniel, eu acredito mesmo que pode usar muito o Barcelona nesta época. Sim, e tem um treinador de qualidade, Anzi Flick, está a tentar tirar o máximo de cada jogador que tem à sua disposição, portanto, vamos ver. Agora, este arranque de temporada foi bom, tanto para o Daniel como para a equipa toda. Agora temos a pausa das seleções, não é? E, entretanto, começa, quando começa o campeonato, que os vamos dizer, agora é que começam os jogos a doer, mas a verdade é, a seguir a esta pausa das seleções é que vai começar mesmo a doer, porque entra as champions ao barulho e, portanto, vamos ver como é que eles respondem a este ritmo louco de jogos, quase que nem lhes dá tempo de descansar. E estás a ver, um jogador como um Daniel, tu vais ter mais jogos? A frescura dos jogadores vai estar, vai estar, vai estar, não vai ser a mesma? E tu, esse tipo de jogadores, nesses momentos, costumam fazer a diferença e um jogador como o Daniel vai fazer a diferença numa equipa que esteja mais cansada, contra uma equipa que esteja mais cansada, porque sabes que são jogadores que tocam na bola e fazem a diferença. Estás, Daniel e Olmo, mais nada, não é? Daniel e Olmo, mais nada, é verdade. Pronto, olha, é o momento ideal para fazermos uma pequena pausa para um momento publicitário. Jovem, se tal como nós, queres partilhar com o mundo aquilo que mais gostas de ver e fazer, o Zencastr é o que precisas para ter ao teu lado. Esta maravilhosa plataforma fornece produção e hospedagem para podcasts de alta qualidade, tanto de áudio como de vídeo. Tudo graças a um conjunto de ferramentas profissionais super intuitivas para produzir e gravar e publicar o teu conteúdo num só lugar. Consegues até separar os dados individuais para dar-lhes aquele upgrade ao teu conteúdo que o teu público tanto aprecia, incluindo os haters. Ser criador nunca foi tão fácil. Momento publicitário feito, voltamos para falar de um jogador que faz parte de um lote de jogadores desperdiçado ou dispensado, pronto, por Tiago Mota. Tiago Mota fez uma lista de jogadores com quem não contava para a próxima época e avisou-os, passam-se à vida, arranjem outro clube ou reformem-se uma vez. É, está a ir embora. Vai embora, vai embora. Não vai. E um deles foi Federico Kiesa. É, pah, não sei como é que um... É, o treinador Tiago Mota sabe melhor que nós, não só mandámos vitais e fazemos aqui umas coisas e falámos e mais nada, mas como é que se dispensa, como é que se diz a um dos melhores jogadores italianos? Campeão, foi campeão, foi pela Itália. Números interessantes, que se diz, olha, não conto contigo. Opa, isto é desperdiçar. Quem me dera é eu ter um jogador de luxo e dizer, olha, não conto contigo, pode ir à tua vida. Tá pronto, mas são opções, as é que sabem. E acho curioso porque os valores, valores aqui falados de 12 milhões para um jogador como o Kiesa, é dado, basicamente é... Ou seja, parece que é mesmo dizer ao jogador, olha, não precisamos nem mentir para nada ou não contámos porque deixámos-nos mesmo sair de barato. Eu acho que é um bocado mau. Porque falou-se também que ele saiu porque ele pediu um aumento de salário ou quis renovar e o Colombo não aceitou pelas exigências dele, mas ele depois vai dizer que era mentira, que não foi nada disso, que nunca lhe pediram para renovar, nem nada. Simplesmente lhe disseram que não contavam com ele. Ele fez a sua vida. É interessante ir para o Liberapolo e para a Inglaterra. É muito interessante. A camisola dele foi herdada por um jovem português. Verdade. Mas sobre esse jovem vai-se falar no outro episódio. Eu já não me lembrava desse jovem. Como é que achas que o Arn Slott vai aproveitar aqui o Kiesa numa equipa que tem muito bons jogadores? Jota, Salah, vai ser para ir entrando. Nós temos que pensar que não é pensar mal. Nós achamos que só há um jogador, não há. E agora mais do que nunca, precisas mais do que um jogador de qualidade. Vais ter muitos jogos. Sim. É tal frescura. Sai um Salah que tem muita qualidade. É um Kiesa que com muita qualidade pode fazer diferença. Depois já depende da... Depois é a conversa de balnear. Coisas que não sabemos. Mas isso deve ser algo que deve ser falado. Olha, estou no principal momento mais titular. Mas vai ser muito importante para aqui, aqui e aqui. Tu vais entrar aqui, aqui e aqui. Porque precisamos de ir neste contexto e tal. Porque vamos entrar com... É que é. As normais pausas das seleções. São os jogos adicionais que vamos ter das competições. É uma roda viva de jogos. É o Mundial do Clube que vem também. É verdade. É para lá do fim da época. Ou seja, é uma roda viva de jogos. Não paras para descansar praticamente. E é por isso que as grandes equipas têm que contar com jogadores de qualidade a redobrar. Não é só um mero suplente que entra para dar frescura e pausar o jogo. Não, tem que ser alguém que entra e que faça a diferença. E o Kiesa é um jogador que faz a diferença. Não é um Salah, mas tu tiras o Salah e sabes que não vais perder qualidade no jogo. O Kiesa tira as olezias, que o Kiesa também pode jogar na esquerda. Sabes que a qualidade não se vai perder ali. E é nesse sentido que o Liverpool pensou. E bem, é um jogador de 12 milhões é dado. A minha é dado. Apesar que o Salah não deve ser pouco, mas estas equipas suportam o Salah, não é para isso. E para fechar o teu top 5, que eu vou voltar a te lembrar os nossos ouvintes, não está por uma ordem qualquer de preferência, é sim aleatório. Vamos falar de um argentino que se juntou a um clube que parece que está a colecionar argentinos, porque não foi só ele a ser chamado este ano para o Atlético. Foi ele e mais dois para um clube treinado por um argentino e que já tinha lá três argentinos. E um argentino, é um membro honorário da Argentina, Antoine Griezmann, é mais argentino que francês, às vezes. Portanto, Julian Alvarez abandona o Manchester City e ruma até terras espanholas. Fiquei um bocado surpreendido com a transferência, sou-te sincero. Apesar de que rumores e fotógrafos dizem que ele estava um bocado descontente por não jogar, apesar de que ele vem com muitos jogos em cima, mas aparentemente não ter sido escolhido em jogos importantes que pesou na... Talvez quisesse ser o titular indiscutível e nunca chegou a esse patamar no City. Não é fácil no City quando tens aquilo que não sabemos, não podes ter... Ou entras e fazes uma diferença abismal ou tens um adversário, um adversário que é o que é. E esse adversário já vai com dois head-tricks na liga inglesa. Não é fácil bater nesta temporada. Que tolo seria alguém para meter o Alvarez e tirar o Alan? Não tolo, mas eu acho que mesmo assim ele sai, não sei, ou tenta ser figura no Atlético, vem jogar para um estudo de jogo diferente. Essa história, essa pequena brincadeira que fizeste sobre os argentinos, deve ter pesado com certeza. Vai ser treinado por um argentino. Sim, eu acredito que pesou. Ele assim que foi anunciado, o Rodrigo De Polo fez logo um story que eu vi na altura. ele todo contente de celebrar essa transferência, portanto, vai ser muita diferença. O clima também é mais agradável. É motivador, é todo motivador, exatamente. É motivador. E o City perde um bom jogador, de facto, um jogador que fazia a diferença. Tive uma ver assim por alto. No entanto, não ficam desfalcados. Não, não, de todos, de todos, de todos os falcados, isso nem se põe em casa. Mas o Álvaro sai do City em duas épocas, é porque isso só foi em apenas duas épocas, eles até dois anos no City, 103 jogos, 36 golos, 17 assistentes, isso são números engraçados, são bons números. Provavelmente quer ter outro protagonismo no Atlético de Madrid, mas até agora... Até agora nada, estava aqui a confirmar, o primeiro jogo entrou aos 78, depois os outros três jogos foi titular, mas há um deles que até já foi bastante falado, foi o jogo da terceira jornada que empataram 0-0 contra o Espanhol. Aquele foi retirado ao intervalo e supostamente Diego Simeone alegou que o retirou, porque ele nos últimos 15 minutos da primeira parte perdeu a intensidade de jogo e não é isso que ele quer ver nos seus jogadores, principalmente na primeira parte, e que portanto tirou... E depois fez um comentário qualquer sobre o Álvaro espor ser mais um aficionado e que ali eles têm que ser jogadores e portanto... Pois, se começa assim... Pois, já sabemos como é que é, Simeone é especial e portanto... É assim, o que é que tenha acontecido naquele dia não há de ter beliscado propriamente Muita relação, até porque quer dizer, seria muito precoce beliscarem-se logo assim, então... Portanto, no jogo a seguir, que o Atlético ganhou ao Bilbao, ele jogou os 70 minutos e saiu, pronto, lá está, saiu a minuto 70. Até agora não conta com nenhum golo, com nenhuma assistência, mas pronto... Está a tentar entrar no ritmo, encaixar no estilo de jogo e, olha, veremos no que é que vai dar... Como pulo é, espero que ele não saia assim extremamente bem ao ponto de pôr o Atlético a ser campeão, mas olha, pronto, que seja feliz a marcar uns golos e tal... Que seja feliz, exato... É isso... Que seja feliz na infelicidade... É, mas... É, está num processo de adaptação... Vamos ver o que é que dá depois aqui da paragem para as seleções... Eu estou testando esta paragem de seleções... Já estás entrando naquele ritmo, estás a ver... Que agora é que podia... Para... Cal... Vamos ver depois das seleções o que é que dá... Espero bem que ninguém se ilusione... Já aconteceu... Vamos, vamos... Temos até, agora só em jeito de curiosidade, o caso de Charmenio, acho eu... Que já foi dispensado da seleção... Aparentemente o Ancelotti está ali a ficar com uma dor de cabeça na zona de meio campo... Todos os jogos usou um conjunto diferente de jogadores e... Tem uma data deles a irem para o Staleiro... Acho que já estão notados... Este ano vai haver muita preocupação... A quantidade de jogos em cima das pernas... O ritmo vai ser... Vai ser um ano em que... Vão dar ali todos a tentar que não sejam vidros a partir... Mas pronto... Vamos ver o que é que acontece agora... Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional... Agora a gente, antes de terminar... Opa, queria mesmo ir tocar no assunto de Cancelo... Preciso... Preciso de abafar... Fala, fala... Pá, João Cancelo é um jogador que me deixa muito desgostosa... Porque é um jogador bom... E bom, é uma palavra demasiado... Leve para descrever o tipo de jogador que é... Tem imensa qualidade... Exatamente... É muito bom... Tem muita qualidade... Mas depois... Estraga no resto... Que as mães forem corretas... Tem um feitio... Que lhe estraga a vida... Um jogador com a idade dele... Os clubes todos que já saltou... Não estamos a falar de um jogador que teve no... Que saltou de clube em clube... Mas tipo nas estritais... Não, ele saltou de clube em clube nos grandes... E não segura lá há muito tempo... Se bem que, por exemplo, agora na saída do Barcelona... Disseram que... Que afinal o Barcelona não estava interessado em voltar a tê-lo... Porque... Ah... Persona não grata... Não caiu muito bem... Ali no núcleo dos mais jovens... Foi um bocado assim assado... Mas a verdade é... João Cancelo... Saiu... Gundogan saiu... Vemos o Gabi a fazer uma história de despedida para o Cancelo... Em relação ao Gundogan... Acho que só o Ter Stegen é que se pronunciou... Ou seja... Entre alemães... Portanto, não sei se é assim... Se depois a imprensa também quer manchar ainda mais a imagem dele... Às vezes pode ser... Mas... Acho mesmo muito triste... Muito lamentável... João Cancelo... Que ainda estava no seu auge... Ainda nos podia dar tanto no futebol europeu... Rumar a Terras Árabes... Pronto... É só isto... Tu tiveste hoje uma situação... Uma notícia... E agora está-me a esquecer... O Bergo Juinho... Olá... Como é que ele se chama... Obrigado... Curtou com ele... Um jogador que vai para a Árabes... Não é pelo nível desportivo... É pelo nível financeiro... É verdade... É verdade... Agora... Atenção... Eu não vou dizer se calhar isso em relação ao Cancelo... Tão... Acho que a situação do Cancelo não é tão linear... Porque lá está... Ele já passou por tantos clubes... Será que tinha mesmo uma porta aberta na Europa... Será que já está tudo um bocado pé atrás com ele... Sabia-se bem que o City não queria de todo o jogador... Mas, no entanto, não estava também interessado em emprestá-lo mais... E isso também pode ter dificultado ali alguma coisa... Porque lá está... O Barcelona, já sabemos, continua naquela situação financeira... Que ainda não está no um para um... Portanto, também era difícil... Também não sei se o Anzi Flick estava genuinamente interessado nele... Ou também... Olha, não dá, não dá... A mim pouco me importa... Exatamente... Portanto, olha... Se calhar foi mesmo uma saída... Como o Ozymane conseguiu o Galatasaray... Ele conseguiu o Alilal, não sei... Mas, sim, é triste... E pronto, lá está... Tens depois a posição do Coma... Que eu... Eu não vou... Não vou me criticar... Porque eu percebo mesmo o que é que ele diz... Porque é verdade... Jogadores novos, como tu estavas a citá-lo... Escolherem ir para as Arábias... É por questões... É por ambição financeira... Acima da ambição desportiva... E não estamos a falar de pessoas... Que estão a escolher entre o ordenado mínimo... E receber 2 mil, 3 mil euros ao mês... Nós estamos a falar de... Jogadores que recebem milhões ao mês... E querem ganhar ainda mais milhões ao mês... Ponto... E, portanto... O Coma tem ali razão... Cortar logo assim de imediato... O jogador não sei... Se é o mais acertado ou não... Isso deixo lá para ele... Mas percebo a lógica... E nessas aclarações... Ou seja... Ele está certo em 2 medidas... Ou seja... Não te critica... Não te critica do tipo... Ok... Tu vais para procurar pela situação financeira... Pela tua vida... Vais ganhar muito dinheiro... Ok... Mas agora... Não me banhas com tretas... Que queres jogar na seleção... Porque lá... Não... Não mereces... Porque não é competitivo o suficiente... Para mereces um lugar... Numa seleção... Na seleção... Lá neste caso... Ou seja... Tu vais pela tua carreira... Vais pela tua... Pela tua... Pela sua questão financeira... Tudo bem... Nada contra... Pá... Eu acho que qualquer um... Acho que faria... Agora... Nelos produtivos... Não pôs num peça... Pá... Ele foi direto... Direto e conciso... E essa boa... Que serve para eles... É para outros... Pá... Ainda começamos a nomear... Porque é verdade... Pá... Olha... Se quiseres... Posso despedir-me deste episódio... Deixando no ar... Coberto Martínez... Pensa lá nas palavras do Coma... Não tem cabimento... Eu já falei disso... Eu gosto muito... Desde o início... Encarei e nem encaro... Com o nosso assinador... Mas aquelas últimas palavras... Nunca iram bem... Então... Basicamente... É querer nos fazer... Passar um testado de incompetência... Não... Mas pronto... É outra forma... Pronto... Olhem... O mercado europeu... Fechou... Eu podia estar aqui... Quatro ou cinco horas a falar... Sim... Mas vocês podem ver o Carlos... Noutro episódio... Que é o Tugão... Já a seguir... No mesmo canal do YouTube... Vejam... É verdade... O top 5 do Tugão... Até aqui é sempre para andar... Não se dorme... Fabrizio Romano da Tuga... Aqui... E antes de fecharem este vídeo... Aproveitem para deixar um like... Subscreverem... Comentem... Olha... Falem-nos um bocadinho do vosso... Do vosso clube... Como é que foi o mercado... O vosso clube lá fora... Depois para o Tugão... Comentem no outro vídeo... Que aí bem... Ora... Que aí bem... É o que já acaba a estar... A gente não sabe bem... Qual é a ordem de saída... Portanto... Vocês encontram os dois juntinhos... Verdade... E a gente vê-se... Ou no próximo episódio... Se for o Tugão... Ou no próximo mercado... Se este for o último a sair... Pronto... É isso... Tuzito... Que lindo é teu cabelo... Que lindo é teu cabelo... Que lindo é teu cabelo... Que lindo é teu cabelo...